Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula, você que investe para longo prazo, faz swing trade, é a abertura do nosso mercado, gráfico semanal, ontem um dia negativo, estamos com o candle semanal negativo e a média abaixo. O rapaz, no diário, chama a atenção dessa linha vermelha e esse ponto onde ontem na abertura eu coloquei essas esferas vermelhas e disse, olha, aqui o mercado tem dificuldade de passar e não é de hoje, dá atenção que o mercado bate aqui, tem dificuldade de passar, rapaz, é suporte, resistência, é uma área de relevância, então fica atento aqui, rapaz. 60 minutos, o nosso mercado está num movimento aqui muito feio, por quê? Porque fez um topo mais baixo que o topo anterior e isso aqui é o limite, olha, anota aí, 112.500. Perdeu 112.500, aí pode reverter, apontar para baixo, a coisa complica. Na tela o mini índice, para você ontem, deu para ganhar dinheiro no mini índice, mas a partir da tarde ficou mais difícil, viu? O dólar, olha aí, rapaz, voltando para dentro do caixotão, depois de uma semana passada bem negativa, fica de olho por aqui. Nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! Direto agora ao S&P 500, o S&P 500 levemente positivo, petróleo, range futuro negativo. Dá atenção ao gráfico do S&P, porque quer ficar bonito. Olha, fundo, topo, fundo mais alto, se rompe esse topo aqui, fica todo mundo eufórico, fica atento ao S&P 500 e vê se o nosso mercado aqui consegue se desvencilhar da política. Hoje tem informação de relevância, coisas que podem acontecer em Brasília, o mercado pode ficar muito tenso hoje e a partir de hoje. Então, prudência, tá bom? Tenha paciência. Olha, voltando para o nosso gráfico, nosso mercado, mas primeiro, dando uma olhadinha nos percentuais do dia, como fechou o nosso mercado ontem. Olha, o índice futuro mergulhou 2,17, o dólar para o alto, o bitcoin para baixo, de mal para baixo e fixo para baixo, o que a gente tem nas ações em destaque da ponta comprada. Tudo aqui para você, quase nada e olha, o mercado ontem mergulhou. Como eu digo para você, quando a maré sobe, leva os barcos com ela. Quando a maré desce, é a mesma coisa, os barcos vão juntos. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o vídeo de hoje com CASH 3, 1,37. Dá atenção porque a resistência já bateu aqui, não conseguiu passar, essa é uma área difícil, viu? Então, se você vai fazer a operação, seja prudente. Agora na tela, AMER 3, 60 minutos, o gráfico não está bonito, a AMER está apontando para baixo. Quem está ganhando dinheiro agora é o pessoal da ponta vendida, precisa parar e fazer sinal de retomada que por hora não tem. E pera na tela, olha a ação para o alto, bonitona, tem uma linha verde, 51,13, faz aí o seu bom estudo, precisa parar essa correção para romper e olha aí, Petri 4, todo mundo preocupado e está aí o suporte, 26,73. Se perder esse suporte, o amigo Dom coloca o próximo suporte de relevância aqui. E aqui uma aula muito importante, a ação sai do topo e desce, tamanho da descida, 29%. Dom, se subir 29, volta para o topo, não é isso? Claro que não, rapaz, é diferente. Para voltar lá no topo, tem que subir mais de 40. E é nisso que a novata e o novato não se atenta, viu? Klabin na tela e a ação não quer saber de conversa, saiu do 17,28. E olha o tamanho disso aqui, rapaz, uma perna de mais de 30 e não respira. Dá para fazer operação no rompimento desse topinho? Dá, mas é uma operação muito arriscada. O melhor agora é esperar corrigir um pouco, viu? E Duque na tela e olha aí, rapaz, como eu sempre digo, a ação longe da média de 21. Se tem qualquer sopro no mercado, ela pode vir buscar a média de ontem, Duque, fez esse movimento muito feio. É ver se essa correção para. Enquanto ela não para, ganha dinheiro quem vende. Tenha paciência para ver se ela volta para romper o topo. Cogna na tela, depois de ir lá em cima, a Cogna está voltando para onde? Está voltando para a área de guerra. Fica atento aqui, porque se ela perde esse ponto aqui, o pessoal da ponta vendida vai apertar com força, viu? Na tela agora, Alpa 4 e em dois dias essa ação fez o mergulho, rapaz. Olha, é quase inacreditável. 17,71 era suporte. Ontem perdeu, vamos ver o que acontece. Dá uma olhada aqui, estava fazendo um canal de alta aqui, rapaz, mas já perdeu tudo isso. Dom, é oportunidade. Não pense assim. Enquanto não fizer um pivô de alta no diário, você acha que está comprando barato e ela mergulha ainda mais? Você entra no prejuízo, viu? Aguarde o pivô. CVC B3 na tela, foi lá em cima, voltou, tem que parar com o fundo mais alto para romper topo. Dá uma olhada no diário, olha o gráfico no diário. Esse gráfico aponta para, isso mesmo, aponta para baixo e olha esse gráfico aqui. Não está bonito não, rapaz, não está nada bonito. Tem que parar esse movimento, viu? Porque se continua perdendo fundo, o pessoal da venda gosta de vender essa ação. A mergulha 3, também para baixo, também precisa parar para romper topo. Não é porque desceu que ficou mais barato. Você compra, ela continua afundando. Já sabe, 13,59. Perdeu? O pessoal da venda começa a entrar com mais força e perdendo 12,75. Aí eles aceleram. NTCO3 no diário. Dá uma olhada. De onde vem? Vem lá de cima, rapaz. O que é isso? Franca tendência de baixa. No diário, um gráfico muito, muito, muito feio. E nos 60 minutos, rapaz, olha aí. O pessoal da ponta vendida quer saber de colocar um dinheiro no bolseto. Quando a ação faz esse candle aqui no diário, fica muito feio. Se esse candle for no topo do gráfico aí, rapaz, aí piorou. E a gente viu alguns exemplos disso no vídeo de ontem. ITSA4. Olha aí, rapaz. No diário, foi só falar. Olha que bonitão. Tamanho da subida aqui. Quase 40. Mas chegou no topo do diário, deixou esse candle. Com certeza eu disse, olha, esse candle no diário, no topo, longe da média de 21, sugere correção. Pois bem, correção feita. Vamos ver se para com fundo mais alto para depois romper o topo. A gente tem que aguardar e ser prudente. O nosso mercado pode sacudir, balançar muito com questões políticas. Quem ouve cuidado, não ouve coitado. Ouve o amigo Dom, tem um pouquinho de paciência. E RBR3, depois de ir lá em cima, continua descendo. Precisa parar com fundo mais alto. Enquanto não faz isso, ganha dinheiro pessoal da ponta vendida. Agora a dona Oi, ainda dentro do caixotão. E aí você já sabe, né? O pessoal do Day Trade de olho no R$0,28. E o pessoal do Swing Trade de olho no R$0,30. B3, SA3. Mais uma ação que foi lá em cima, longe da média de 21. Não deixou aí um candle muito bonitão. Mas, olha aí, sugere correção. E está fazendo correção. A média de 21 está longe. Então, pode vir buscar ainda. 60 minutos. O que a gente precisa? Que ela pare aqui com esse fundo mais alto. E depois rompa o 16 cravado, rapaz. Vou tirar essa linha aqui para facilitar, rapaz, a sua visualização. Dá uma olhada aí. Faz o seu bom estudo, viu? Direto agora para o gráfico do Bitcoin. O Bitcoin está nos 60 minutos. E olha aí, rapaz. Para baixo. Para baixo com vontade. Mais de 5%. Quando o Bitcoin desce, olha aqui. O Bitcoin é a maré. Os barcos, no geral, estão indo para baixo. Perdeu o suporte de relevância. Está parando aqui num topinho onde a gente operou na ponta comprada. Tem que ver, rapaz. Se para e faz retomada, ok. Mas se continua para baixo, já está na mão do pessoal da ponta vendida. O pessoal está vendendo. Então, tenha um pouquinho de paciência. Está aqui o nosso último vídeo da Oi para você dar atenção. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o nosso conteúdo. Até as 18h21. Com o nosso vídeo de fechamento de mercado. Se Deus quiser. Se inscreva no canal. Se inscreva no אבל. Se inscreva no canal. Eu sou o link.